Oi, eu sou o Diogo e hoje é o primeiro Reagindo ao Desenho dos Inscritos do Canal. E eu também vou aproveitar e como vocês me permitiram, eu vou dar algumas dicas, corrigir algumas coisas dos desenhos. E no final vocês vão me ajudar a escolher dois desenhos que eu vou mostrar aqui pra eu redesenhar em outro vídeo, né? Eu vou fazer do meu estilo. Mas antes de começarmos, eu queria agradecer rapidinho a quantidade de desenho que eu recebi. Valeu, galera! Eu recebi muito, muito desenho da hora. Eu nem imaginei que eu recebia tanto desenho, então obrigado mesmo e vamos começar? Aô! Vamos começar com o Kakashi já. Esse desenho é do Tiago, ele tem 11 anos de idade. Tiago e o Kakashi ficou muito legal mesmo, muito fera. Você é bem novinho, cara. O desenho tá muito bonito. Parabéns mesmo. O segundo desenho é uma moana, feito com lápis de cor pelo Gustavo. Gustavo tem 16 anos e Gustavo, a pintura tá incrível, tá incrível, tá muito... Tá muito bonito mesmo, cara. Não tem nem o que falar. Tá muito da hora. Parabéns pelo desenho. Vocês vão ver, galera. É muito desenho lindo, é muito desenho lindo. O próximo desenho é da Gisele e ela desenhou a Nana. Esse é um dos mangás favoritos da Renata e o primeiro vídeo que eu postei no canal... Se vocês olharem aí no canal, vocês vão ver que o primeiro vídeo que eu fiz também é desenhando a Nana. Eu achei que seu desenho ficou muito legal. Vou dar uma dica aqui rapidinho, que é muito comum das pessoas fazerem isso. A perna tá um pouquinho curta. O desenho tá muito fera, o trabalho do Nankin tá muito fera, mas a perna tá um pouquinho curta. Eu vou deixar nos cards um vídeo onde eu mostrei essa proporção pro personagem de mangá, Disney e tal. Que é comum na hora que as pessoas desenharem a perna ficar um pouquinho curta. Então eu não vou falar muito sobre isso porque eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre isso. Mas assim, a perna, se você pegar da cintura pra baixo, da cintura até o pé, essa parte tem que ser maior que toda a parte de cima, da cintura até a cabeça. Então ela tem que ser maior. Assiste o vídeo que eu explico melhor, mas o desenho ficou muito legal. Próximo desenho é da Adriele, ela fez o personagem do Gorilas. Ficou muito da hora, tem três versões do desenho e ficou muito fera. Eu confesso que eu não sei quem que é quem do Gorilas. Eu acho o desenho mó legal, mas eu não manjo dos nomes, mas seu desenho ficou muito da hora. Mas eu gosto muito do estilo dos personagens do Gorilas. É uma coisa que eu nunca fiz no canal, mas eles sempre me pediram. Tem muito comentário nos vídeos. Ah, ensina a desenhar os personagens do Gorilas. Faz um vídeo desenhando os personagens no estilo dos personagens do Gorilas e tal. Eu nunca fiz, mas o estilo do desenho é muito legal e seu desenho também tá muito fera. O próximo é da Cristiana. Ela tem 19 anos e ela fez um personagem do anime Haikyuu. Não sei se eu tô pronunciando certo. Eu nunca assisti esse anime. Eu sei que ele é da Shonen Jump, eu sei que ele é de vôlei. Eu gosto de mangá de esporte. Eu gosto muito do Slendank, do Prince of Tennis, do Aishijin Nijuichi, que é um mangá de futebol americano. Eu não entendo nada de futebol americano. Eu nunca joguei nada disso. Mas é um mangá muito legal. Eu adoro o mangá de esporte e o desenho tá muito fera. O acabamento riscado embaixo poderia ter continuado mais suave, que nem a parte de cima, o cinza, que tem lá no cabelo. Mas o desenho tá bem legal, toda proporção tá muito fera. Traço tá com movimento legal, muito bom mesmo. O próximo desenho é do Maurício, de 38 anos. Galera, vocês me escreveram muitas coisas legais nos e-mails. É que não dá pra eu ler tudo aqui. O Maurício colocou até que o desenho dele foi inspirado num jogo de tabuleiro. Enfim, vocês me escreveram mensagens muito legais, tanto pra mim, quanto pra minha esposa aí na Tasseli, que tem o maior e melhor canal de arte do YouTube. O primeiro link na descrição. Mandaram abraço, beijo pra minha filha também. Obrigado pelo carinho. Eu não vou conseguir ler todos os e-mails aqui, mas eu li todos, tá? Eu não vou ler aqui no vídeo, mas eu li todos. Obrigado mesmo pelo carinho. Eu fiquei muito feliz, de verdade. E Maurício, o seu desenho tá impecável, cara. Tá muito fera. Eu achei legal que no e-mail você colocou a inspiração, que é o jogo de tabuleiro, você colocou uma foto e ficou muito legal, muito legal. As cores tão bonitas, a passagem de cor tá muito bonita. Não tenho o que falar, Maurício. Mandou bem demais, cara. Esse aí agora é da Lucimar. A Lucimar não marcou a idade dela. Ou eu não achei no e-mail. Às vezes tá escondido, sei lá. Mas ela fez um personagem, aquele... Aquele... Esqueci o nome. Esquilo da Era do Gelo. Ficou bem legal. O lápis de cor tá um pouco marcado. Eu sei que você desenhou pelo. Então, obviamente, vai ficar um pouco marcado. Mas a base tá um pouco marcada. Eu só aconselho pintar um pouquinho mais devagar. Vou deixar também nos cards. Se eu não conseguir deixar tudo nos cards, vai estar na descrição também. Um vídeo onde eu mostro... O vídeo tem uma hora, mas eu mostro passo a passo como pintar com lápis de cor pra tentar deixar a base um pouquinho mais lisa. Principalmente você vê que na cauda ficam um pouco carregados os pelinhos. Mas é só isso. Só isso. O desenho tá lindo. Mas como vocês me pediram pra dar dicas, eu tô falando aí as paradas, entendeu? Mas e se o seu desenho não apareceu hoje? Mas talvez sua dúvida fosse a mesma. Já vai ajudar todo mundo aí, galera. Então o intuito aí, além de mostrar seus desenhos que ficaram muito lindos, também é dar um up pra galera aí desenhar cada vez melhor. E o próximo desenho é da Ana Lúcia. Ela também não colocou a idade. Esse desenho que eu ia gostar muito é a minha esposa. Ficou muito bonito. Porque ela adora gato. Adora desenhar gato. Coisas místicas e tudo mais. Ficou muito bonito. O próximo desenho é da Thaísa, é 16 anos. Thaísa, seu desenho tá muito da hora. Eu adoro One Piece. Não é segredo pra ninguém, ó. Tá? Vocês sabem disso. É meu mangá favorito. Ficou muito legal. A única dica que eu vou dar é, pra galera que curte desenhar baseado em imagens de anime, principalmente, não no mangá, na animação, o traço costuma ser fino, porque tem que ser feito todo o movimento, tá? Não tem aquela variação de traço no desenho. Quando você vai fazer um desenho mesmo, não quando você vai fazer algo pra animar, é legal o traço ser mais variado. Que nem você fez duas versões do Luffy. Se o da frente tivesse o traço um pouquinho mais grosso do que o personagem que tá atrás, o desenho ia ficar mais... vamos dizer assim, mais bonito, mais bem acabado, no sentido, dá pra você identificar melhor quem tá na frente, quem tá atrás. Se você abrir uma página de quadrinhos, de mangá agora, pega um quadro que tem cenário. Você vai ver que os personagens que estão na frente, eles têm o traço mais grosso dos que estão atrás e do cenário. Na próxima semana, vai sair um vídeo aqui no canal que eu tô terminando de editar ele. Ele tem mais ou menos umas duas horas e meia, por aí, com várias aulas de desenho e dentro dessas aulas tem uma específica sobre arte final. Eu vou deixar também linkado um vídeo que eu já falei sobre isso, mas semana que vem você volta aí que vai ter um vídeo explicando com mais detalhes esse ponto. Mas a pintura tá fera, o desenho tá fera, tá muito legal, tá de parabéns mesmo. O próximo desenho é da Antônia Nunes e ela escreveu assim, esse eu vou ler um trecho, que em minha versão do Batman gordinho, arranque pelo menos um sorriso, eu vou, arrancou. O Batman gordinho tomando suquinho, tá muito bom, tá muito bom, não tem o que falar, tá mó legal, tá muito fera. Eu adoro esses desenhos que são cartum, que você pega o personagem que já existe, faz no seu estilo, distorce, enfim, muito da hora. E o próximo é do Gabriel, que ele tem 14 anos, e ele fez um desenho digital muito legal, seu desenho, Gabriel. Mas a dica que eu vou dar pra você, é questão, mas é uma questão de gosto também. Eu acho que, você tentou fazer ele quase que sem traço, você fez o contorno, usando um tom mais escuro, da cor que você tinha usado de base, mas se você tivesse colocado um contorno um pouquinho mais escuro, o desenho ia ficar mais fácil de distinguir, eu acho que ele ia ficar mais bonito. E você não detalhou a mão, não sei se foi de propósito, mas tudo bem, tudo bem, eu sei que não sei se é o caso aqui, tá, mas muita gente tem costume de dar uma escondida na mão também, vou deixar uns vídeos no card aí, mostrando como desenhar as mãos, porque não é difícil, mas no caso aí que eu falei, é mais a questão de traço, se você tivesse colocado um traço mais solto, com mais movimento, eu acho que ia ficar até mais bonito, eu vou mostrar rapidinho aqui no iPad. Pronto, o desenho do Gabriel tá aqui, e o que eu falei, a questão do contorno, é que eu acho que se tivesse um pouquinho mais de linha no contorno, e o contorno fosse um pouquinho mais escuro, ia ficar mais da hora, então o que eu vou pegar aqui, peguei o tom da base, vou fazer mais ou menos o mesmo esquema que você, só que eu vou pegar um tom, bem mais escurão, um pouquinho mais de linha, ia ficar mais fácil de distinguir, o desenho ia ficar, eu acho que mais, eu acho que ia ficar com acabamento mais da hora, mas aí Gabriel, eu vou fazer um trechinho aqui pra você, no caso aqui a sobrancelha, mas aí eu falo pra vocês galera, é uma questão de gosto, só que tem que tomar cuidado, em esses desenhos que não tem tanto contorno, se ele fica fácil de entender, quando você bate o olho, eu acho que um pouquinho de linha, pra esse estilo do desenho que você tá fazendo, ia ficar com acabamento mais da hora, porque uma coisa que eu vi, alguns outros desenhos também, que fizeram assim no estilo de realismo, ou no caso dele, que fez um cartoon, mas usando, não usando a linha preta, usando a linha colorida, é se preocupar com o contraste, a diferença entre o claro e o escuro, é muito importante pra pessoa, que tá observando seu desenho, que tá olhando seu desenho, entender, então o que faltou, agora explicando de uma forma resumida, o que eu achei que faltou no desenho, foi um pouco de contraste, os tons eram muito parecidos, entre contorno, luz, sombra, que se você observar um pouco mais de longe, fica um pouquinho difícil de distinguir, algumas partes, mas espero que a dica tenha ajudado aí Gabriel, e agora o Narutão, aí do Otávio, 15 anos, muito legal, a mesma dica que eu dei agora há pouco, a questão do Luffy, que é a questão do contorno ser um pouquinho mais variado, um traço um pouquinho mais grosso, em algumas partes, por exemplo, a mão que tá na frente, a gente tem um traço mais grosso, o desenho é ficar mais bem acabado, mais bonito, com o movimento mais da hora, só isso, a pintura tá impecável, a proporção tá impecável, enfim, mandou bem demais, agora esse aqui, esse aqui Vinicius, de 13 anos, você me arranjou um problema muito grande, aqui no canal, ele fez o Luffy, a versão Joy Boy, que é um baita de um spoiler, ô Vinicius, você vai fazer metade das pessoas do vídeo, brigar comigo, esse desenho ficou muito legal, cara, muito legal, mesma dica, deixar algumas partes do contorno, um pouquinho mais grossas, só um pouquinho, pra deixar um pouquinho mais de movimento, um pouquinho mais de volume, mas, cara, ficou muito legal, e agora que vem aí o pessoal, brigando comigo aí, por causa de spoiler, o próximo desenho é da Tainá, de 18 anos, é um desenho digital, muito fera, muito fera, Tainá, mas aí tem um lance, que a pintura tá bonita, o contorno, pode ter um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais variado, em algumas partes, mas tá legal, mesmo que eu falei agora há pouco, o movimento tá um pouquinho duro, e isso aconteceu em alguns desenhos, que eu ouvi em personagens de mangá e anime, eu vou voltar aqui pra mesa, alguns desenhos eu percebi, que eles estão ficando um pouquinho durinho o movimento, o que que é isso galera, é riscar mais na hora que você for desenhar, você vai fazer um personagem sentado, por exemplo, você vai e risca muito o seu esboço, vou fazer ele aqui sentado, só a estrutura, então eu vou lá, marco a linha da coluna, coisa que eu já expliquei pra vocês, como fazer o movimento aqui, vou deixar o vídeo também aí nos cards, ou na descrição, não sei, mas vou fazer ele sentadão com a perna aberta, vamos supor que ele tá sentado numa pedra, alguma coisa descansando, é um guerreirão que tá passeando aí, o ombrão caído, esse aqui vai tá apoiado aqui na perna, então eu venho e coloco essa perna mais pra cima, esse processo que eu fiz agora, opa, ficou um pouco claro demais, pronto, agora dá pra vocês verem melhor, ele é o axis, ele é o que define o movimento do personagem, e justamente nesse axis, você começa a acrescentar as formas 3D, eu coloco aqui o ombro, ombro caído, daqui eu venho e coloco o cotovelo, sempre riscando muito, e fazendo o traço o mais distante que eu conseguir, eu nunca venho picando assim, eu sempre vou e volto, o máximo que eu consigo, aqui a cintura, então vou fazer o joelho, vou até o final, e volto, nunca venho picando, a outra perna, a mesma coisa, marco o joelho, marco aqui a canelinha, o pé, canela, o pé, o outro braço vai tá aqui, apoiado, porque depois que você marcou o axis, você vai visualizando a imagem 3D, e é isso que eu acho que falta em alguns desenhos, que o pessoal tá mandando, é riscar mais na hora de fazer o esboço, pro seu desenho ficar mais solto, o que foi acontecendo no desenho agora, que a curvinha do ombro ali, não parecia que ela tava muito virada, a saída do ombro tava um pouquinho errada, se tivesse feito esse esquema do axis, que ia marcar o esqueleto do movimento, e a blocagem, que é marcar essa forma 3D, não teria esse problema, você conseguiria visualizar certinho, então eu acho que tá um pouco duro aqui, então risquem mais os desenhos, esbocem mais, quanto mais você esboçar, arriscar, seu desenho vai ficar mais leve, mais solto, o importante do desenho, principalmente quando fala assim, de mangá, cartoon, é ele ter movimento, e pra ele ter movimento, ele precisa de soltura, ou seja, o esboço ficar mais riscado, deixar sua mão mais leve, mais solta pro personagem, por consequência, ficar mais solto também, se eu for tentar aqui fazer, por exemplo, um rosto de mangá, e eu tentar fazer ele de uma vez, eu vou lá, faço ele de uma vez, porque o movimento, já por si só, eu tenho que ser mais preciso, porque eu não posso errar, vamos dizer assim, ele vai ficando mais travado, não tem como, apesar de ele pode ficar bonitinho, então ele fica mais travado, agora se eu pego, faço o esboço, onde eu risco bastante, vou e volto com a minha mão, vou acertando o volume que eu quero, falar, não, pô, agora tá com o visual mais volume, mais soltinho, vou e volto, risco bastante, vocês podem ver que o meu desenho, ele vai ficando mais natural, mais leve, porque depois eu vou passar a caneta, onde eu, na linha que eu quero manter, e é isso, olha a diferença desse, pra esse, esse aqui parece durão, assim, que eu tava tomando, foi uma dificuldade absurda, pra não errar, esse aqui, feito leve, riscando bastante, usando o braço inteiro, pra desenhar, enfim, bem mais solto, bem mais natural, e isso aqui, é um grande diferencial, pro desenho, então o que eu recomendo, pra galera, esboce bastante, esboce bastante pose, risca mesmo, risca, vai e volta, faz bolinha, vai puxando, até chegar no formato, que você quer, que você vai olhar pra ele, e falar, pô, tá natural, parece que o personagem, realmente tá vivo, sentado, descansando, isso é normal, acontecer, com que tá começando a desenhar, então, de boa, só ir treinando esboço, quanto mais esboço, vocês fizerem, mais natural fica, pega o mangá, que você gosta, sei lá, pega o mangá do Naruto, o Dragon Ball, vai tentando encontrar, os esboços, as poses, enfim, quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão estar acostumados, a fazer poses diferentes, mais natural, vai ficar seus desenhos, e da hora que vocês, forem criar os seus próprios, vocês vão conseguir enxergar, essa naturalidade, conseguir passar, nessa naturalidade, então é isso, esboce bastante, treina bastante esboço, pro desenho ficar, menos travado, e mais solto, pô, falei demais, calma aí, então, ah, mas Tainá, só pra encerrar, personagem tá muito legal, as cores estão muito fera, pintura tá bonita, mas assim, uma das coisas que eu mais gostei, foi as cores que você escolheu, pra ilustração inteira, muito da hora mesmo, mandou bem demais, Leonardo Peçanha, de 45 anos, mandou um desenho aqui, pra nós, muito da hora, em cartoon, do garoto jogando bola, tá escrito Brasil vs visitante, Brasil tá perdendo, tá perdendo, espero que pelo menos, o nosso personagem agora, marque um gol, mas o desenho tá legal, o movimento tá muito fera, eu curto muito cartoon, vocês sabem disso, personagem com a cabeça grande, tá muito legal, muito legal, uma coisa só que eu falo tomar cuidado, é a questão da perna, a perna que ele tá chutando a bola, ela parece que ela tá um pouco desencaixada do corpo, o que eu aconselho é você fazer o esboço do personagem, e depois colocar a roupa por cima, você marca o esboço dele, pode ser de palitinho mesmo, marcou o movimento, e joga a roupa por cima, que daí não vai ter esse problema, mas o resto de todo o movimento, tá muito legal, essa é uma ilustração que eu gostei muito mesmo, e o próximo desenho digital, direto de Portugal, valeu, tem bastante gente que comenta que é de Portugal, valeu mesmo galera, por estar assistindo o canal, por estar participando, muito legal mesmo, é do ou dado, eu não sei, Garajutos FC, de 32 anos, e ela desenhou, esse eu vou mostrar pra minha esposa, que ela desenhou a Momo Clown, que é uma personagem da minha esposa, minha esposa, como eu falei pra vocês, o canal dela tá na descrição, ela tem vários personagens muito legais, eu vou mostrar esse desenho pra ela, porque ficou muito fera, eu adorei o desenho, e valeu mesmo, muito bonito, Lívia, 27 anos, mandou um desenho pra nós, muito lindo, muito legal, as cores estão muito bonitas, ficou uma personagem dela, muito fera, gostei muito do visual, e tá aí mais um Kakashi, a galera adora o Kakashi, eu também, esse aí é do Davi Felipe, de 10 anos, ficou muito legal, fez o olho xeringanho, com a caixa de close, muito fera, da hora mesmo, esse pra mim, é um dos melhores personagens do Naruto, quem discorda aí, não tá sabendo legal mesmo, Rafael Cesar, de 17 anos, mandou um desenho, do Homem-Aranha, que tá incrível, a pose, Rafael, cara, tá da hora demais, a pose tá muito fera, uma dica que eu vou dar, pra você aqui, olha cara, o desenho tá demais, mas assim, como vocês me pediram, vamos lá, nesse primeiro Homem-Aranha, que tá na frente aí, coloca um pouco mais de sombra, embaixo dele, embaixo da mão, que tá encostado no chão, embaixo dos pés, pra dar realmente a impressão, que ele está apoiado, só isso, só isso, o desenho tá lindo, cara, o movimento tá incrível, a arte final tá fantástica, assim, o contorno, tá tudo muito fera, coloca um pouquinho mais de sombra, embaixo do personagem, presta atenção, mais nessa sombra do cenário, que o personagem fica imerso, mais no cenário, mas, cara, tá muito da hora, muito da hora, é isso aí, cara, 17 anos, você manda demais, Rafael, Lara, de 16 anos, mandou uma personagem própria, estilão bem mangá, ficou bem legal, as cores legais também, gostei muito da sua personagem, Alice, de 13 anos, desenhou o Luffy, ficou muito bonito também, o pessoal mandou muito Luffy, eu não sei se é pra puxar meu saco, enfim, mas eu adorei, gostei muito, aquela mesma dica do contorno, um pouquinho mais grossa em algumas partes, vale aí, mas, nossa, tá muito legal, achei muito legal que você usou o preto preto no cabelo, não usou o lápis de couro, usou a tinta mesmo, ficou com um acabamento muito fera, André, eu fiquei muito surpreso, o André tem 13 anos, eu fiquei muito surpreso com o seu desenho, cara, porque o estilo dele tá muito legal, tá muito legal, é um cartoon assim, que você bate o olho e fala, caramba, isso tá muito bem feito, o formato que você usou no desenho, tá muito incrível, e cara, você tem 13 anos, manda ver, faz um monte desses cartoons aqui, porque tá muito legal, esse foi o que eu bati o olho, eu falei, caramba, que da hora, que personagem da hora, que desenho legal de ver, muito fera, André, não sei se falei seu nome errado, agora eu falei muito nome já, cara, muito bom mesmo, muito legal, o próximo é da Chelsea Gomes, de 19 anos, fez um desenho do Shingeki no Kyojin, achei muito legal, o jeito que você colocou os tons escuros no desenho, e o meio mais claro, tal, muito lindo, Gabriela, de 10 anos, fez um personagem em mangá, também tá muito bonito, Gabriela, um desenho muito legal, Matheus, não colocou a idade, eu acredito que ele tem em torno de 105 anos, ficou muito legal o seu desenho, que ela tá muito fera, não conheço o anime, no caso aí, mas essa menina de chapéu de palha ficou legal, mesmo lance do contorno, variar um pouquinho mais, muito, muito bonito, mas o desenho em si tá muito solto, tá muito leve, aquele lance que eu falei pra vocês do esboço, dá pra ver nesse desenho que tem isso, você vê que ele tem uma leveza, ele tem volume, tem movimento, você vê que o personagem, ele tá na folha, mas é um personagem 3D, então muito bem esboçado, muito bem solto, da hora. André Luiz, de 19 anos, fez o Brook tocando guitarras, o desenho tá muito da hora, as cores, aquele negócio do meio, assim, que você fez tipo um efeito, assim, com branco, nossa, ficou da hora, ficou da hora. Maurício, que mandou um personagem próprio também, desenho digital, ficou muito legal, gostei das cores, bem legal mesmo, bem cartunzão, né, muito fera. Felipe, 22 anos, fez Sailor Moon, esse aqui eu vou mostrar pra minha esposa também, que ela adora Sailor Moon, esse aí, cara, tá impecável, o estilo tá muito legal do desenho, a pintura tá muito legal, a arte final, olha aí galera, pra vocês verem a questão do contorno que eu falei agora, olha a variação de traço, algumas partes mais finas, algumas partes mais grossas, o desenho ganha volume, ganha peso, Felipe, cara, parabéns, muito bom mesmo. Paula Henrique, 15 anos, mesmo esquema, Paula, que eu falei, rabisca mais no esboço, pro desenho ficar um pouco mais solto, e se preocupa um pouquinho mais com contraste, partes mais escuras, partes mais claras, como o desenho tem quase toda a mesma tonalidade, fica um pouquinho difícil de distinguir, se você não aumentar o contraste, colocar algumas partes mais escuras, deixar ali um pouquinho mais grossa, mas assim, muito fera, é legal ver a galera fazendo desenhos com mais de um personagem, o personagem interagindo, é legal, isso aí vai ajudando a soltar cada vez mais o movimento dos desenhos, bem fera, não sei quantas vezes eu falei fera nesse vídeo, mas que os desenhos estão muito legais, esse desenho não tá com o nome da pessoa, mas o e-mail é Microlance, ele fez um Mário, que passou por alguma dificuldade, o desenho tá lindo cara, mas coitado do Mário, eu adoro Mário, não queria te ver assim cara, mas o desenho tá muito bonito, Melissa mandou uma fanart do Moranguinha, Melissa tem 18 anos, o desenho tá bonito também, muito legal, muito bem pintado, tem aquele lance do movimento, que tá um pouquinho duro, mas isso é questão de prática, ir soltando, esboçando mais, e é isso, tá no caminho, tá muito legal, Thiago Reis, 15 anos, cara, que personagem da hora, não sei se é um personagem seu, mas de qualquer modo, o desenho tá solto, as cores que você escolheu, tão muito bonitas, e se o personagem for seu, que design legal, muito legal mesmo, nota máxima, Patrícia de 19 anos, também de Portugal, que da hora, que cores legais, que você usou no desenho, tá muito fera, mesma dica que eu dei, pro rapaz que fez o desenho, do garoto jogando bola, esboça, a personagem sem o vestido, depois coloca o vestido, que dá a impressão, que a perna tá um pouquinho, deslocada pro lado, só um pouquinho, então faz primeiro sem, depois você joga o vestido, porque assim, você vai ver certinho, o movimento do corpo, vai colocar o vestido, de acordo com o movimento do corpo, agora a questão da arte final, e das cores, do rosto, tudo muito legal, a mão também, tá muito legal, Cláudia tem 38 anos, a Cláudia já ouvi bastante, comentando no canal, comentando no Chegamos de Marte, também no canal da minha esposa, também escreveu um e-mail, muito legal, e esse desenho, que eu vou colocar agora, que ela fez, foi um vídeo de desenhos fáceis, não é Cláudia, que eu me fiz o Jason, tá muito legal, tá muito fera, tá bem soltinho, o contorno tá bonito, mesmo esquema que eu falei, cada vez riscando mais o desenho, pra ele ficar cada vez mais solto, e variar um pouquinho no traço, uma parte mais grossa, e outra mais fina, muito legal, muito legal, e ela também mandou outro desenho, do meu personagem, que eu criei aqui com vocês no canal, ficou bem legal Cláudia, obrigado mesmo, Ah, Cuphead é da hora, Cuphead é legal, eu joguei só um pouquinho, mas é um jogo que eu acho que tem uma arte muito bonita, minha filha adora, ela terminou no Cuphead, e... cara, o desenho ficou muito legal, esse desenho é do Eduardo, ele não marcou a idade, ou eu não achei a idade, calma aí, calma aí, não, não marcou não, então vamos pôr aí, que em torno de 215, cara, seu desenho tá muito fera, o contorno tá fera, a pintura tá fera, é isso aí Eduardo, não tem o que falar não, muito louco, Coraline, essa também já apareceu bastante no canal aqui, já foi bastante desenhado por mim, minha esposa também já desenhou Coraline um monte de vezes, e aqui em casa todo mundo adora, o desenho é da Lizzie de 16 anos, tá muito bonito Lizzie, tá muito legal o seu desenho, nossa, eu adoro a Coraline, eu adoro o visual todo da animação, das artes, enfim, os tons de amarelo, azul, preto, você colocou tudo isso no desenho de uma maneira muito legal, ficou muito fera, a Agatha, 16 anos, mandou um desenhão do Frank, é muito da hora, escreveu super Frank, ficou bem legal, a pose tá muito fera, mesmo esquema do contorno, variar um pouquinho no traço, e a pintura tá um pouquinho marcada, é só pintar mais devagar, eu deixei um vídeo aí falando sobre lápis de cor, dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que vai ajudar, Richard, de 21 anos, mandou uma personagem que ele criou de mangá, tá muito legal, o traço tá legal, o personagem tá bem soltinho, é bem da hora, com um desenho bem bonito, Luana, de 28 anos, mandou o Bimo, feito com aquarela, creio eu, acho que é aquarela, é não, é aquarela, é aquarela, nossa, tá muito legal, eu achei legal que você fez o contorno com a própria aquarela, ficou bem bonitinho, bem solto também, muito da hora, e hora de aventura, é sim um dos cartoons mais legais que existe, Gabriel, de 23 anos, mandou um desenho digital, muito legal também o desenho, Gabriel, mesmo esquema de deixar um pouquinho mais grosso, os contornos, vai ficar mais fácil de distinguir, por exemplo, a mão que tá na frente, tal, se tivesse um pouquinho mais grosso o traço, vai ficar mais fácil de entender, ah, mas é isso, só pra dar uma refinada, galera, as dicas são pra dar uma refinada, muitas vezes pra pessoa dar uma melhorada, não é que não, que tá ruim, pelo contrário, tá da hora, mas é uma dica pra deixar ainda mais prova, é só isso, cara, só isso, questão anatomia, pose, tudo legal demais, Otávio, de 11 anos, mandou um desenho do Star Wars, ficou muito legal, muito legal, só pintar um pouquinho mais devagar, pra não ficar com o lápis tão marcado, mas o desenho tá muito legal, adoro Star Wars também, gostei, Ana Carolina de 20 anos, mandou um desenho da Coraline também, eu falo que o pessoal gosta da Coraline, ficou um desenho bonito, bem solto, mas tem aquele lance do contraste, as cores são todas muito parecidas, os tons, aliás, são todos muito parecidos, então se tivesse um pouquinho mais diferença entre claro e escuro, dava pra distinguir melhor, Erasmo Camargo, ele até colocou que ele tem o mesmo sobrenome que eu, Erasmo, cara, eu vou falar o que pra você, eu já tinha visto seus desenhos, já tinha marcado a minha esposa num desenho, o Erasmo tem 31 anos, e cara, ficou incrível, eu vou dizer que é os desenhos que eu mais gostei, porque é óbvio, porque você desenhou minha filha e minha esposa, é óbvio que é os que eu mais gostei, cara, ficou lindo demais, agora, brincadeiras à parte, com a pintura com lápis de cor, tá muito bonita, tá muito bonita, cara, é assim, não tem o que falar, desenha muito bem, eu já, como eu falei pra vocês, já conheci o desenho do Erasmo, muito legal, Erasmo, obrigado por ter enviado, obrigado por ter desenhado, minha esposa e minha filha, eu adorei, cara, é muito legal isso, é muito legal, cara, não tem nem como falar, obrigado pelo carinho, e eu fico muito feliz, de verdade, cara, como você pediu, cara, pra eu dar uma dica, eu fico, pô, você manda bem demais, mas como você pediu, eu vou falar, cara, no desenho da Helena, como ela é nova, assim, ela é criança, quanto menos, quanto menos a sombra tiver marcada, vai dar uma impressão dela ser mais nova, como se você for desenhar, por exemplo, vou pegar uns extremos, assim, um bebê, ele tem a pele, o rosto bem lisinho, você coloca menos sombra, ele vai parecer mais novo, quanto mais sombra você coloca, vai parecer um pouquinho mais velho, porque você pode ver, uma pessoa mais velha, ela tem mais marca no rosto, então, no desenho da Helena, a sombra poderia ser um pouquinho mais suave, então, fica aí, pra quando for desenhar criança, e pra quando for desenhar adulto, mas, cara, foi porque você pediu, porque o desenho, assim, tá nota máxima aos dois, cara, tá, obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, cara, o próximo desenho é do Murilo, ele desenhou o Tandiro, cara, o Murilo foi meu aluno por anos, e cara, tá horrível, tá muito ruim, pelo amor de Deus, cara, se você parava de desenhar, eu desistia, vai fazer qualquer outra coisa, tá horroroso, cara, tá péssimo, tá péssimo, brincadeira, ficou muito da hora, muito da hora mesmo, tá, não tem nem o que falar, muito bom, o Murilo, cara, mandou bem demais, e acho bom mesmo mandar bem, pra não passar vergonha aqui, tá, muito obrigado, e cara, de 23 anos, mandou um desenho do One Punch Man, do Saitama, ó, agora eu vou arranjar a discussão, com a maioria das pessoas que gostam de mangá aqui no canal, o desenho tá lindo, a pintura tá linda, o contorno tá muito fera, cara, impecável o seu desenho, eu não sou fã de One Punch Man, eu não gosto de One Punch Man, eu só queria falar isso, eu só queria arrumar a confusão aqui do canal, mas é isso, cara, quanto ao desenho, tá muito da hora, Rafaela de 11 anos, mandou uma personagem muito bonitinha, o contorno que você fez com a cor, você usou uma cor mais escura pro contorno, ficou muito legal, a personagem tá muito, muito bonitinha mesmo, seu desenho tá muito legal, Elisabeth de Portugal também, há bastante gente de Portugal participando, tem 23 anos, mandou uma personagem, uma senhorinha de cartoon, aí achei legal, o shape dela, né, que é o formato dela, tá, tá muito legal, tá muito único, tá muito bonito, por ser cartoon, eu aconselho a usar um pouquinho menos de traço, um pouquinho menos de linha no cabelo, se você pegar o mesmo esquema que você fez o rosto, usando menos linha, com umas linhas mais firmes e tal, e passar essa mesma ideia pro cabelo, eu acho que ia ficar mais da hora ainda, mas eu adorei a personagem, o Léo de 30 anos, mandou um desenho, cara, que eu achei assim, eu adoro a rachura, e eu achei seu desenho incrível, cara, incrível, você falou que é um personagem que você criou pra uma mesa de RPG, você comentou também que você tem daltonismo, então você tem dificuldade de usar algumas cores, cara, mas a questão da sua técnica de preto e branco, ela é impecável, a técnica de textura que você usou, de rachura, a diferença entre o contraste, que eu até tava comentando com o pessoal antes, entre o preto e o branco, usar esse contraste pra destacar bem o desenho, cara, você usou isso de uma maneira assim, linda, cara, tá muito bonito mesmo, o personagem ele tá leve, ele tá solto, a arte final tá muito bem feita, uma diquinha, só que uma diquinha mesmo que eu vou dar, é a questão, por exemplo, você deixou o escudo com o traço mais grosso, perfeito, na hora de você fazer o bastão, o bastão que tá na mão dele ali e tal, a madeira, né, sei lá o nome disso aí, ela não tá com o traço mais grosso que o que tá atrás, então ficou, se você olhar com aquela, acho que é uma clava que tá pendurada, né, eu era, eu jogava RPG de mesa, cara, mas eu, pô, joguei muito D&D, mas eu não lembro, dá uma das paradas, ele tá quase com o mesmo traço, então parece, e porque a mão também, ele tá, você poderia ter colocado os dedos um pouquinho mais pra fora, tipo, o bastão tá aqui, os dedos um pouquinho mais pra fora, pra dar a impressão que ele tá abraçando o bastão, pra mostrar que ele é uma coisa mais 3D, e o traço um pouquinho mais grosso também, pra mostrar esse volume, que é um objeto mais 3D, ele ficou um pouquinho chapado, a parada que tá na cintura, que eu acho que é uma clava, perdoa eu se não tivesse sendo um bom guerreiro medieval, e tá falando errado, ela também devia ter começado um pouco mais grossa, assim, um pouquinho mais afinando, pra ficar um pouquinho mais 3D, cara, eu tô dando só essa dica aí, esse puxão de orelha, porque esse desenho é demais, cara, é impressionante mesmo, então eu acho que eu posso dar uma forgada aí, pra exigir um pouco mais de você, cara, mas adorei, muito legal. Próximo, Tiago, 22 anos, mandou um personagem com cenário, muito legal, ficou, perspectiva tá legal pra caramba, certinho, muito bom. Alessandra, 22 anos, mandou um desenho do Homem-Aranha também, legal, que ela misturou marcador, lápis de cor, ficou muito bonito. Ana Clara, há 13 anos, mandou um desenho do Demon Slayer, Zenitsu, ficou bem legal, aquele lance de deixar algumas partes do traço mais grosso, pra ficar mais fácil de ir, pra dar mais volume, mais fácil de distinguir também, vale, muito legal o seu desenho. Caio, 18 anos, mais um piece aí, cara, o desenho tá muito legal. E o Bernardo, é que ele não colocou a idade, eu acredito que ele seja criança, deve ter em torno de 502 anos, mandou um desenho muito bonitinho do Tanjiro, achei que ficou bem legal. Obrigado aí, Bernardo, por ter mandado o seu desenho, ficou muito legal. Wesley, de 20 anos, mandou um personagem que ele criou, e cara, que personagem legal, cara, que visual legal que esse personagem tem, um visual bem marcante, cara, achei muito legal mesmo, muito, muito bom, seu estilo de desenho é bem da hora mesmo. Ana Beatriz, de 14 anos, mandou um desenho também muito bonito, feito com lápis de cor, gostei. A única coisa, Ana, é que você usou a cor do fundo, muito próxima com a cor da roupa, poderia ser um pouquinho mais diferente, pra destacar mais a personagem que tá na frente, mas seu desenho tá lindo, tá muito bonito. Galera, eu recebi muito desenho no e-mail, muito mesmo, eu queria de novo agradecer, obrigado por ter participado de verdade, eu não vou conseguir reagir todos, mas no final do vídeo agora, eu vou passando na tela, mais um monte de desenho que me mandaram, se seu desenho não tiver aí, calma, calma, porque é o seguinte, agora, desses desenhos que eu reagi aqui no vídeo, você vai me ajudar a escolher dois, você pode marcar, descrevendo o desenho, ah, aquele desenho tal, aquele personagem que era dessa cor, aquele não sei o que, pode marcar a minutagem, se você quiser o desenho do minuto tal, do minuto tal, que eu vou escolher dois, que aliás, vocês vão escolher dois, né, eu vou ver aí qual que vocês mais comentaram, qual mais teve like, enfim, e vou recriar no meu estilo, no próximo vídeo. Então, como tem muito desenho pra mostrar ainda, eu vou mostrar uma parte dos desenhos que eu recebi por e-mail, que não apareceu no vídeo, no final desse vídeo, e uma outra parte no final desse vídeo, quando eu recriar esses dois, quando eu redesenhar esses dois. Então, se acalme, se o seu desenho não apareceu nesse vídeo, ele provavelmente vai aparecer no outro. Galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido aí, obrigado pelo carinho, obrigado por terem participado do vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.